Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez pra vocês, dessa vez não é unboxing, tá? Então temos aqui mais um review da Marvel Collector Corps, lembrando que esta aqui é a caixa em referência a Thor Ragnarok. Então vamos ver o unboxing lá da Funko original. Então vamos logo pegar um notebook aqui, que está aqui embaixo, colocar os fones de ouvido. E então vamos analisar item por item, né, deste unboxing aqui feito na Funko original. Então vamos lá. Temos os dois apresentadores aqui. Então Thor Ragnarok Box. Então vamos lá, né? A caixa pelo que eu estou vendo é um pouquinho menor, tá? Olha lá, eles estão até comentando mais compacta. Então vamos lá. Lembrando que custa 25 dólares mais o frete. Legal, né? Ali o detalhe do Thor Ragnarok e Hulk. Olha que legal essa touca do Hulk, cara. Estou achando que não veio camiseta então. Não deve ter vindo camiseta. E temos ali os magnéticos, né? Como se fossem... Vamos comparar com o Button, tá? Aí a gente vê ali o Loki, o Thor, o Hulk e a Hila. É isso mesmo que veio, tá? Vamos chamar um Magnetic Set. Um set magnético, né? Que é da Funko também. O pin, temos a nossa querida vilã, né? A Hila. Ou a Hela. Depende aí como você fala. Eu gostei, achei bonito pra caramba. Uma bela de uma referência. Usar a vilã aí no pin, né? Veio um Hand Spinner. Olha que legal, veio um Hand Spinner, tá? Dentro da caixa. Legal. Eu acho legal, acho plausível. E olha que legal. Os personagens em forma do personagem da Funko, vamos dizer assim. Design Funko. Nossa, agora até eu dei uma viajada aqui. Mas tudo bem. Então vamos seguindo aqui. Agora o que vem? Cards. Não, achei que seriam cards promocionais, mas não. É um baralho, né? De Thor Ragnarok. Com o design aí. Teve vários posters com esse design. Primeiro Funko, né? Exclusivo da Marvel Collector Corps. É o Loki, pelo que eu estou vendo. E puta que pariu, ele tá com o Elmo. Fodem, olha aí, olhando detalhes, girando. Pra mim é um dos personagens mais lindos que ficam no pop, cara. A Funko realmente representou legal nesse pop, hein? Puta, que pariu, cara. Que legal. Então vamos lá. Mais um item. Dois pops novamente. Olha aí, eles estão caprichando nos pops, hein? E dessa vez é o Thor, e pelo que me parece, ele está com o Elmo usado contra a batalha ali, contra o Hulk, né? Exatamente. Ele tá, inclusive, com a armadura, com o escudo, né? E com a arma que ele lutou contra o Hulk. Que legal, velho. Esse pop ficou legal pra caramba. Olha esse Elmo. Bonito, hein? Com umas falinhas, hein? Deu pra mim ver as falhas ali. Então, acho que é isso. Será que teve mais alguma coisa? Acho que não. Acho que agora eles só vão recapitular item por item. E foi isso, né? Então vamos aqui sair, pausar. Vamos tirar também o fone de ouvido, né? Pra não me atrapalhar. E o que eu fiz? Eu fiz o dever de casa. Eu acabei pesquisando os valores, né? Eu encontrei um site de review muito legal. E lá ele falava, né? Que a caixa custa, todo mundo sabe, 25 dólares mais o frete. Se você for pro Brasil, você tem que usar o redirecionamento. Então você vai pagar, acredito, dois fretes, né? Um frete pra lá e o frete pra mandarem aqui para o Brasil. Com o redirecionamento. Então teve o pin, né? Da nossa querida vilã. Lá no site ele colocava 5 dólares, tá? Aí teve aqueles magnéticos, né? Da Funko também, 5 dólares. A toca do Hulk, 10 dólares. O baralho Thor Ragnarok, 5 dólares. O Headspinner, 5 dólares. O Funko do Loki, 25 dólares. E o Funko do Thor, 25 dólares, cara. Então, muito foda, né? E temos, então, um total de 80 dólares aí em produtos, né? Isso considerando um site que faz review lá dos Estados Unidos, que eu peguei as informações. E eu achei muito legal, muito interessante. Cara, sabemos que esses Funkos aqui no Brasil vão custar 150 conto. Com toda certeza. Então é uma caixa que, porra, veio dois pop. Muito interessante, de verdade. Então é isso, cara, que tenho pra falar dessa caixa. Mais uma vez a Funko, né? Vem representando legal. E ela tem esse poder, né? Como ela que produz o pop, então fica mais fácil dela fazer a exclusividade, ela fazer o personagem e tudo mais. Ela faz o que ela quer. E lembrando que essa é uma caixa que a Funko produz, né? Claro, com os direitos da Marvel. Então, muito legal. Lembrando que eles têm a caixa da Marvel, caixa da Disney, caixa de Star Wars, caixa da DC e tudo mais. Eu acho super legal. E, mais uma vez, a Funko tá de parabéns. Não tem nem o que criticar, né? Pô, e eu achei super legal também a ideia de substituir a camiseta por uma touca. Pô, a touca, pelo que eu vi ali, pelo que dá pra ver, é de muita qualidade. No review que eu vi também, o cara falava que era uma qualidade muito boa, igual as camisetas deles. Então, é isso, pessoal. O The Nerd vai ficando por aqui. Vou deixar o link deles aí na descrição. Se caso você queira assinar, claro, em breve vamos fazer um vídeo como você faz o redirecionamento aqui pro Brasil e vai facilitar a sua vida de montão. Então, o The Nerd vai ficando por aqui. Lembrando nas nossas redes sociais, aquele like caloroso. Se você gostar, nós aborcemos cada vez mais em compartilhar no Facebook, que ajuda muito. Então, mais uma vez, o The Nerd vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!